A mulher que estamos vendo nas imagens da câmera de segurança da rua estava indo para o trabalho a pé quando na esquina, a poucos metros do serviço, foi atacada por um homem. Agressivo, ele chegou bruscamente pedindo a bolsa. Ela relutou um pouco e tentou segurar, mas o criminoso arrancou com violência. Foi quando o celular dela caiu, por isso o ladrão voltou e ainda deu um chute na vítima. Conversamos com a mulher que disse ter agido por impulso ao segurar a bolsa. Eu não desconfiei, né? Porque eu estava vindo, aí ele só falou, para, não corre, e puxou minha bolsa. Nisso que ele puxou minha bolsa, eu tentei pegar minha bolsa de volta. Ele voltou para pegar o celular que tinha caído no chão, porque na hora que ele puxou a bolsa, eu puxei e fiquei com a alça na mão. Ele te agrediu? Não, só deu um empurrão, né? Tipo, me deu um chute, né? Ela mora no mesmo bairro onde trabalha, no Jardim Sapopemba, zona leste de São Paulo. Por isso, vai a pé todos os dias. E pensando na própria segurança, ela diz que sempre saiu de casa em horários diferentes, mas pelo jeito não está adiantando muito. Depois de ver as imagens do ataque, ela ficou ainda mais apreensiva. E agora muda o trajeto todos os dias para chegar no trabalho. Na mesma rua, os bandidos não perdoam nem as placas e letreiros. Veja nestas imagens a cara de pau de um ladrão. Durante a madrugada, ele espera o carro da polícia fazer a ronda. E quando perde a viatura de vista, como quem não quer nada, arranca o letreiro de ferro que fica em frente à fachada de uma clínica. Deu trabalho, mas não foram os parafusos nem os fios que impediram o ladrão de levar o que queria. Ele fez tanto barulho que os vizinhos ouviram tudo. Um estralo muito forte. E aí eu corri e fui, levantei para olhar. Só que quando eu fui olhar, ele já estava enrolando a esquina com alguma coisa quadrada debaixo do braço. Só no outro dia, quando eu estava varrendo aqui fora, foi que eu percebi que a placa tinha sumido. Isso foi o que sobrou da placa. Pois é. Agora, o mais curioso dessa história toda foi que o bandido, assim que fez o roubo, levou a placa até um ferro velho para tentar vender. O dono do ferro velho comprou essa placa. Tinha nome, telefone, endereço da clínica. Aí ele veio até aqui devolver. Mas na clínica, eles acharam melhor deixar assim, sem nada mesmo. E enquanto os bandidos escolhem tranquilamente as vítimas e os objetos que querem roubar, os moradores e comerciantes é que se preocupam em como vão se proteger. Seja em casa, com câmeras de segurança e portões de ferro, ou, a exemplo da mulher atacada indo para o trabalho, mudando a rotina. Eu fico com um pouco de medo, mas eu tenho que trabalhar?